Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. A cada ano, cerca de 3 milhões de brasileiros deixam a escola. Em Altamira, a operação do DETRAN tira das ruas carros irregulares. E no Pará, cerca de 354 mil estudantes devem fazer o Enem. Lei permite a comercialização, produção e consumo de inibidores de apetites. Os acadêmicos da UFPA aprenderam a lidar com abelhas. E na entrevista de hoje, vamos falar de alimentação para quem vai fazer o Enem. Hoje é segunda-feira, 30 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre evasão escolar. Um levantamento de políticas públicas elaborado pelo Ensino Superior de Negócios para a redução do abandono e evasão escolar de jovens apontou a cada ano, cerca de 3 milhões de jovens brasileiros deixam a escola. Não frequentar as aulas, se afastar dos estudos, não se rematricular para o próximo ano letivo ou abandonar de vez a escola são os principais problemas da evasão de milhões de estudantes em todo o país. Uma pesquisa do Ensino Superior em Negócios apontou que ao final deste ano, um em cada quatro jovens entre 15 e 17 anos de idade vai abandonar seus estudos. Não vai se matricular para o ano seguinte ou serão reprovados. O estudo mostra também que a porcentagem de jovens de 17 anos fora da escola cresceu 6 pontos percentuais nos últimos 15 anos, passando de 34 para 39,8%. Existem várias, várias hipóteses e várias informações que fazem com que a criança, o jovem, o adulto se vare da escola. Uma delas é a crise que a sociedade atravessa. Uma crise ética, uma crise de valores, uma crise econômica. Isso contribui para o afastamento do jovem da escola. Porque muitas vezes ele precisa trabalhar e ele afasta-se da escola. Um outro elemento são alguns valores que existem no interior da escola e que em alguns momentos esses valores, que a escola não deveria ter esses valores cristalizados, que é um valor de preconceito, que é um conceito muito pesado, e isso em alguns momentos dificulta a presença do jovem ou da jovem no interior da escola. Os problemas sociais que envolvem a questão do abandono são muitos, como explica a Yasmin da Silva, que saiu da escola aos 14 anos. Bom, já faz mais ou menos uns 4 anos que eu não frequento a escola, desde quando eu descobri que estava grávida do meu filho. Que foi o motivo pelo qual eu saí da escola. Porque na época que descobri que eu estava grávida, eu tinha medo de ir para a escola pelo preconceito que eu poderia sofrer dos professores, até dos próprios alunos que ali estavam. Então, eu pedi para minha mãe, justamente para mim não ir mais, para evitar constrangimentos. O reflexo disso se traduz em que? Se traduz em uma miséria absoluta, se traduz no aumento, eu diria, de algumas pessoas que passam a construir formas alternativas de vida, que se expõem como atividade não aceita pela sociedade, atividade imaginária da sociedade. Então, o impacto da invasão escolar, ela dificulta e efetivamente contribui para o exercício da cidadania. E agora nós vamos falar sobre homicídios. O Brasil registrou 61.619 mortes violentas em 2016, o maior número de homicídios da história e compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram sete pessoas assassinadas por hora no ano passado, aumento de 3,8% em relação a 2015. A taxa de homicídios para cada 100 mil habitantes ficou em 29,9% no país. Os mais de 61.500 assassinatos cometidos em 2016 no Brasil equivalem em números às mortes provocadas pela explosão da bomba nuclear que dizimou a cidade de Nagasaki, no Japão, em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. As operações do Detran recomendadas pelo Ministério Público do Estado do Pará tiveram resultados positivos nos últimos dias em Altamira. Centenas de veículos foram retirados de circulação por estarem com licenciamento atrasado. Motoristas também foram flagrados em direção perigosa. Só na noite de sexta-feira, 30 documentos foram recolhidos e 16 veículos removidos para o pátio do Detran, onde estão apreendidos. A operação se concentrou na fiscalização de motoristas que insistem em dirigir embriagados. Todos os motoristas que foram parados fizeram o teste do bafômetro. Muitos foram reprovados no teste e tiveram que prestar contas com a Justiça. Os aprovados eram automaticamente liberados. No domingo, as fiscalizações se intensificaram na saída da cidade, zona rural de Altamira, onde também é grande o número de acidentes, pois a Estrada da Serrinha dá acesso a vários balneários e chacras da cidade. Na rotatória que divide as estradas da Serrinha e Estrada da Betânia, a equipe montou a estrutura móvel para verificação de documentos online. Tudo para facilitar as consultas nos sistemas do Detran e da polícia. Este autônomo foi flagrado e reprovado no teste do bafômetro. Eu acho isso importante porque eles estão fazendo trabalho deles, né? Agora eu não tenho como fazer o que eles querem, né? Porque eu trabalho autônomo e atuaram com dois mil e pouco a multa, né? Aí fica difícil para mim, eu vou arrumar esse dinheiro aonde que eu não tenho. A ação de fiscalização do Detran tem como objetivo diminuir o número de leitos ocupados dos hospitais da cidade provenientes de acidentes no trânsito por conta de motoristas imprudentes. A Operação Lei Seca acontecerá até o fim deste mês com o apoio de 40 agentes do Detran em parceria com a Polícia Militar de Altamira, que também fiscaliza veículos em situação criminosa e outros tipos de delitos. A incidência foi muito maior do que a gente pensava. Muitos veículos removidos, muita gente dirigindo alcoolizada. O licenciamento do veículo, eles estão atrasados. Medida administrativa é remoção do veículo. Condutor sem habilitação, a gente solicita que ele traga um condutor habilitado se o veículo estiver regular e liberamos o veículo para o condutor habilitado. Sem capacete, solicitamos que traga um capacete para regularizar a situação, para poder ser liberado o condutor. Se não houver regularização, também recolhemos o veículo, assim como a habilitação. Com relação à alcoolemia, é enquadrado no artigo 65 do Código de Trânsito. Do artigo 65, ele tem três vertentes. O 65, infração, que a gente faz a autuação e libera o veículo para um condutor que faça o teste D0 e seja habilitado. Recolhe a habilitação do condutor que fez o teste e deu o índice de alcoolemia até 0,33. A autuação, sete pontos. O valor da multa, R$ 2.934. A recusa de fazer o teste, 165A é o artigo, mesmo procedimento da infração, 165. Recolhe a habilitação, prazo de cinco dias úteis para ir buscar a habilitação do DETRAN. Sete pontos, R$ 2.934 e a pessoa só vai poder retirar o veículo se vier um condutor habilitado que faça o teste D0. Quando se enquadra no artigo 306, que é crime de trânsito dirigido sobre influência de álcool, o condutor, além de passar por todos esses procedimentos, ele é encaminhado à delegacia. Ele é autuado em flagrante, o delegado vai arbitrar uma fiança, porque é um processo que ele vai responder e como é afiançável, ele responde em liberdade, mediante o pagamento da fiança. A Polícia Militar também deu apoio à Operação Lei Seca do fim de semana. Esta van foi usada para deter 12 motoristas que estavam sob efeito de álcool e que foram reprovados no teste do bafômetro. Eles foram conduzidos para a delegacia para os procedimentos da lei e submetidos a pagamento de multa e fiança, porque dirigir sob efeito de álcool é crime. No próximo final de semana, acontece em todo o Brasil o Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui no Pará, cerca de 354 mil estudantes devem prestar o Enem. O Pará soma 5,2% do total de inscrições no Exame Nacional do Ensino Médio. As provas serão aplicadas em 74 municípios paraenses. Belém, Ananindeu e Santarém são as cidades com maior número de inscrições. O município de Anajás, no arquipélago do Marajó, teve o menor. Foram apenas 604. Apesar da redução de mais de 19% de participações no Estado, no ano passado as inscrições chegaram a mais de 440 mil. De acordo com o Inep, esse encolhimento se deu porque o Enem deixou de certificar o Ensino Médio. Pela primeira vez, o Enem será realizado em dois domingos consecutivos. No primeiro serão aplicadas provas de linguagem, ciências humanas e redação. No segundo, matemática e ciências da natureza. Os portões serão abertos meio-dia e fechando uma hora da tarde conforme o horário de Brasília. E falando em Enem, a prova requer muita concentração e a alimentação pode contribuir para o bom êxito do exame. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre os alimentos que contribuem para a melhor concentração e apresentam orientações de alimentos que podem ser ingeridos nos intervalos das provas. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Essa semana é crucial para os candidatos que vão realizar a prova do Enem no próximo domingo. Por isso, é o tema da nossa entrevista de nutrição de hoje. Porque a alimentação também é imprescindível neste momento. Para que a gente possa responder todas as dúvidas sobre isso, aqui ao meu lado está o nutricionista Alassi Costa. Ele vai tirar aí, vai falar na verdade, dar dicas para essa semana e como os candidatos podem se alimentar e fazer uma boa prova no domingo. Se você quiser participar da nossa entrevista, envia uma mensagem para a gente através do nosso WhatsApp, o número é 988023444. Você pode enviar sua pergunta para a gente, que a gente passa para o nutricionista e ele responde. Alassi, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Essa semana é de muita tensão, muita ansiedade. Quer dizer, ela é imprescindível para quem está se preparando aí para a prova. É importante se alimentar bem nessa semana? Sim. A alimentação é fundamental, pois se trata de uma prova muito longa, desgastante. Então, requer uma boa concentração, boa memória. Então, há necessidade do candidato estar bem alimentado. Então, a alimentação vai ser fundamental neste momento. A gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre a alimentação no dia da prova. Mas agora, por exemplo, estamos na segunda-feira, ainda temos aí seis dias antes do dia da prova. Como o candidato, ao longo dessa semana, também pode ir se alimentando bem, ingerir alimentos até que já vão prepará-lo para fazer essa prova? Sim. A alimentação pré-prova não é somente a alimentação anterior ao momento da prova, mas sim o antecedente. Já deve estar incluindo alimentos que vão melhorar justamente a condição de memória, onde a gente já pode listar alimentos que contenham ômega 3, como sardinha, atum, linhaça, que vão ser coadjuvantes nessa questão da memória. A gente também pode listar alimentos que possuem colina, como o ovo, excelente fonte de vitamina K também, que também vai ajudar nesse processo de maturação cerebral, que vai ajudar com certeza o candidato na hora da decisão de estar tendo um bom desempenho da prova. Quando a gente fala, por exemplo, em sardinha que você mencionou, a sardinha é comumente vendida enlatada. Existe problema do candidato adquirir essa sardinha enlatada, já que ela é cheia de conservantes? Sim. Há muita importância, sua pergunta, devido à grande comercialização ser principal em forma enlatada, onde nessa embalagem a gente encontra muitos conservantes, corantes, encontramos grande quantidade de sódio, isso justamente para elevar o período de prateleira desse produto, que vai ser diferente de um produto fresco, que tem uma validade bem reduzida em comparação a esses alimentos, porém não vai ter todos esses aditivos que vão ser maléficos à nossa saúde. A gente falou de alguns alimentos que vão melhorar a questão da memória, da concentração, mas existem também alimentos que vão diminuir esse nervosismo, porque tem gente que já fica nervoso, ansioso desde agora. Bom, a gente esqueceu de listar, mas é importante lembrar que a principal fonte de energia do cérebro é a glicose, e a glicose vai estar sendo encontrada justamente nos carboidratos. Então é importante o candidato, no dia da prova, estar incluindo fontes de carboidratos na sua refeição, e também para que você possa também, o candidato, ter bom desempenho aí de memória e também ter um bom desempenho. E essa questão do nervosismo, por exemplo, muitas pessoas vão lá para tomar o suco de maracujá e outros alimentos calmantes, é importante também ter esse equilíbrio? Sim. Se você sabe que ao consumir um alimento e esse alimento pode estar trazendo algum sintoma gastrointestinal associando a esse nervosismo, você deve evitar estar consumindo esse alimento. Por exemplo, se eu sei que o leite vai me trazer alguns sintomas gastrointestinais, eu devo estar evitando justamente nesse dia para que eu possa fazer uma boa prova. Agora, essa semana, de que forma esse candidato pode adaptar um cardápio mais leve para que ele não venha a ter nenhum problema estomacal e de repente até deixar de ir na prova no domingo? É importante ter uma alimentação equilibrada, nada muito pesado nesses dias que antecedem a prova? Com certeza. Ele deve ter uma alimentação leve, justamente, principalmente no dia da prova, para constituir uma alimentação que contenha bastante carboidrato, né? Por ser fonte de glicose, que é a energia responsável para o nosso cérebro. Então, ter uma boa fonte de carboidrato, sempre priorizando os carboidratos complexos. Esses carboidratos complexos que vão ser os integrais, que vão conter fibras, né? Então, quando nós consumimos fibras, há uma redução do trânsito intestinal, fazendo com que a digestão seja mais lenta, favorecendo com que o meu organismo tenha uma energia por um período prolongado. A prova no domingo, ela é feita justamente no horário em que muitas pessoas almoçam, né? É no horário, aqui em Belém vai ser o horário de meio-dia, portanto, esses candidatos vão ter que antecipar um pouquinho esse horário do almoço. É importante também fazer essa preparação? Com certeza. Então, é importante se organizar, né? Antes de sair para a prova, fazer uma refeição. Não ir sem fazer refeição. Devido à baixa de glicose sanguínea, podendo ocasionar uma hipoglicemia. Essa hipoglicemia vai causar sintomas como baixa na pressão arterial, tonturas, podendo até causar desmais. É tudo que o candidato não deseja para o momento da prova. Então, se alimentar bem, incluindo carboidratos complexos, proteína, uma proteína leve, não exceder a quantidade que o seu corpo necessita, incluir os vegetais, leguminosas, que vão ser fontes de nutrientes importantíssimos para o bom funcionamento cerebral. Então, já que nós não devemos exceder, justamente pois, no processo de digestão, o organismo acaba direcionando energia para o processo digestivo. E isso pode diminuir um pouco da energia cerebral, que vai causar uma certa sonolência nesse candidato. Então, ele vai ser um candidato que vai estar um pouco com sono. Então, evitar alimentações, refeições pesadas. Por exemplo, deixar a feijoada para aquele outro dia. Pessoas que sentem esse sintoma de sonolência quando consomem açaí, também que não possuem o hábito. Então, evitar consumir nesse dia. Evitar também consumir alimentos ricos em gorduras, frituras. Pois, diminui o trânsito intestinal, fazendo com que o organismo necessite trabalhar um pouquinho mais. E no intervalo da prova? São cinco horas, cinco horas e meia de prova. Ou seja, esse candidato, ele fica muito tempo sem se alimentar. É permitido que se leve algum tipo de alimentação? O que é mais indicado? Com certeza. É permitido levar a alimentação para dentro da sala e você deve. Então, mais uma vez, priorizando os carboidratos que contenham justamente a fonte de glicose energética para o nosso cérebro. Então, você pode estar levando chocolate. Quanto mais cacau, melhor. Pois cacau, ele é um excelente estimulante para o cérebro. Você até pode levar pirulitos, balas que contenham glicose. Porém, esse tipo de carboidrato é um carboidrato de muita rápida absorção, fazendo com que você sinta a necessidade de consumir mais ainda. Então, você vai, com certeza, precisar levar uma quantidade um pouco maior, né? Para conseguir ter essa energia por um período prolongado. Ou levar uma refeição que contenha fibras, como, por exemplo, as frutas, né? Que contenham cascas, como, por exemplo, maçã, a pera, uva, ou até mesmo banana. Ou até mesmo fazer um sanduíche natural, que contenha aí um pão integral, por exemplo, com recheio de proteína, que vai garantir aí uma energia por um período grande e você vai poder aí se beneficiar desse carboidrato. A gente vê muitos candidatos levando alimentos industrializados, como biscoitos recheados e coisas do gênero. Nesse caso, ele pode equilibrar, por exemplo, ah, eu estou levando um pacote de biscoito, mas eu levo também uma maçã ou uma banana. Sim. O carboidrato proveniente desses alimentos industrializados provavelmente serão esse tipo de carboidrato de rápida absorção, os carboidratos simples. Então, você pode levar, mas também pode agregar também a esses alimentos que vão conter a fibra, que vai garantir, sim, uma energia por um período prolongado, que é o que você vai necessitar. Evitar levar aqueles salgadinhos, né, que são muito salgados, ou até mesmo ingerir alimentos salgados antes da prova, porque vai demandar também sede. Então, você vai ter que estar dividindo a sua atenção em beber água e estar realizando a prova. Tá certo. Wallace, a gente agradece os teus esclarecimentos, as informações. A gente espera aí que vocês tenham ficado bem esclarecidos. Tantas dicas para se alimentar bem nesta semana que é a T7 e o dia da prova do Enem. Se você ainda ficou com alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar para o nosso WhatsApp. O nosso número é o 9802-3444. A gente encaminha a sua pergunta para o Wallace e ele responde de volta para você. Mais uma vez, o nosso muito obrigada. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Alassir. O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano, que administra o Hospital Geral de Tailândia, no Nordeste Paraense, está realizando processo seletivo para a contratação de técnico em laboratório, biomédico e farmacêutico bioquímico, preferencialmente para pessoas com deficiência. Marcos, os interessados devem deixar o currículo no Departamento de Pessoal do Hospital Geral de Tailândia até o dia 31 deste mês, às 16h. As vagas são preferencialmente para pessoas com deficiência. Lembrando que os candidatos devem ter registro profissional, ser graduados e comprovar experiência na área. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Um evento vai unir a paixão pela leitura com diversas manifestações culturais em um só espaço. É a primeira edição da Feira Literária de Santana, município distante 17 quilômetros de Macapá. A programação inclui contação de histórias, sessão de cinema, autógrafos com escritores e apresentações musicais. Marcos, a proposta do evento é popularizar a leitura e oferecer uma opção de entretenimento no município, com atividades voltadas para todas as idades. A feira pode ser conferida na Rua José Anchieta, ao lado da Praça Cívica, no centro da cidade. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Um levantamento realizado pelo Conselho Regional de Farmácia mostrou que nos últimos anos quase 900 farmácias foram abertas aqui no Pará. Os números colocam o Estado acima da média nacional. O Conselho Regional afirma que o crescimento segue uma tendência que se observa no Brasil, porém o Pará está acima da média nacional. E ultrapassou também a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que prevê que o Estado tem uma farmácia para cada 8 mil habitantes. A média no Pará é de uma farmácia para cada 2.800 habitantes. O órgão ainda afirma que o crescimento de farmácias representou um aumento de 25%. E o mercado ganha com isso. A cada nova loja que abre, são contratados, no mínimo, 16 novos funcionários, gerando mais emprego e renda para a população. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Digue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. O Brasil sancionou lei que permite a comercialização, produção e consumo de inibidores de apetite. Acadêmicos da UFPA aprenderam a lidar com abelhas. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de saúde. No combate à obesidade, dietas e exercícios podem não ser o bastante. O Brasil sancionou lei que permite a comercialização, produção e consumo de inibidores de apetite. Mas afinal, quando essas medicações são necessárias? Segundo especialistas, a indicação é para casos graves de obesidade e não com fins puramente estéticos. No Brasil, cerca de 19% da população está obesa e mais da metade acima do peso. Segundo o Ministério da Saúde, em 10 anos, a prevalência da obesidade passou de 11,8% em 2006 para 18,9% em 2016, atingindo um em cada cinco brasileiros. Para os casos de obesidade, muitos endocrinologistas recomendam o uso de inibidores de apetite. Os inibidores de apetite, eles são indicados a partir do momento em que se tem realmente obesidade. Seria o paciente com IMC de 30 ou sobrepeso, que seria um IMC de 27, já com comorbidades, que seria hipertensão, diabetes, alteração de colesterol, já seria indicado. Os inibidores são coadjuvantes no tratamento da obesidade e devem ser auxiliados por mudanças de hábito, com dietas e atividades físicas. É necessário seguir a orientação médica, pois há um tempo de tratamento. Esse tratamento, ele funciona inibindo o apetite, diminuindo o apetite. E com isso, o paciente consegue reduzir uma ingestão de calorias e ajuda na perda de peso. Então, esse tratamento, ele vem como um coadjuvante. O paciente, ele já tem que estar realizando uma dieta com redução de calorias e atividade física para poder também estar usando essas medicações. Um tempo que Renata não seguiu a risca. O tratamento, que deveria durar três meses, durou seis e ainda veio com muitos efeitos colaterais. Eu marquei uma consulta com o endócrino, fiz todos os exames e aí ele caminhou para o nutricionista, ela passou a dieta e juntamente com a dieta, ela passou o moderador de apetite. Se eu não me engano, era para três meses, né? Ela passou para três meses com a receita médica. E eu comecei a tomar, juntamente com a dieta e exercício físico, né? Na época eu fazia, acho que era caminhada, alguma coisa assim. E com o passar do tempo, as alterações de humor mudaram bastante. Comecei a ficar depressiva e mal-humorada do nada e querer chorar e querer brigar com o mundo todo. E eu, até então, não entendia o porquê essa alteração de humor. E aí, pesquisando na internet, comecei a ver que era por causa dos moderadores de apetite. Seria no caso de pacientes que usaram essa medicação indiscriminadamente por um período mais elevado do que o indicado ou com doses mais elevadas do que o indicado. Essas medicações, elas são boas realmente, têm uma eficácia boa para a perda de peso. E sendo bem indicadas e com acompanhamento médico, elas vão trazer benefícios para o paciente. Durante o tratamento, Renata perdeu mais de 25 quilos. E ao parar o tratamento, engordou quase o dobro. Continuei tomando depois dos três meses por conta própria. E aí a gente perde peso muito rápido e uma quantidade absurda. Mas, em compensação, quando para, volta até o dobro. Por isso que é recomendado que no início o paciente já inicie uma dieta com redução de caloria, atividade física e as medicações, é como a gente fala, elas vêm como coadjuvantes. Se o paciente não altera o seu estilo de vida, não muda o estilo de vida para um estilo mais saudável, quando ele retirar a medicação, realmente vai ter o reganho de peso. Ele vai voltar a fazer a dieta errada que tinha, o sedentarismo e aí vem tudo de novo. Reganha completamente o peso, às vezes até mais do que o que ele perdeu. Hoje, Renata tem mais consciência da importância da mudança de hábito. das dietas e das atividades físicas para a saúde. E mesmo sem o auxílio de inibidores de apetite, ela já conseguiu emagrecer mais de 20 quilos com saúde. E agora vamos falar de dança e teatro. O Sesc Boulevard abre na próxima quarta-feira, 1º de novembro, inscrições para quem deseja participar de cursos de iniciação para teatro e dança regional. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos, as oficinas de dança são sobre o folclore e a cultura regional. Já o curso de teatro é para a iniciação de adultos. Comerciários e dependentes podem se inscrever de 1 a 2 de novembro. Já o público em geral pode se inscrever no período de 3 a 6 de novembro. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de sírio de Nazaré. Cerca de 8 mil fiéis participaram do sírio de Nossa Senhora de Nazaré neste domingo em São João de Pirabas, no nordeste do Pará. A tradição iniciou em 1942 e já dura 75 anos. O sírio é uma homenagem dos pescadores à Virgem de Nazaré, a Rainha da Amazônia. A realização do sírio iniciou com a promessa de uma devota para que a santa intercedesse no fim de conflitos envolvendo pescadores na região. Durante a procissão pelas ruas da cidade, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré é levada da igreja de São Pedro em um barco carregado por pescadores vestidos de marinheiros, até a Igreja Matriz de São João Batista. Até antes da prova do Enem, vamos exibir aqui no Nazaré Notícias dicas e orientações especiais para os candidatos. Hoje, confira as informações do professor de filosofia Fernando Meireles. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Meireles, filosofia e sociologia, e vai uma dica especial para você que vai fazer a prova do Enem. Em filosofia, um dos assuntos mais exigidos é ética e filosofia política. Então, vamos brevemente em ética. Existem duas éticas básicas que caem no Enem. A ética teleológica, que é de Aristóteles. A ética teleológica está preocupada com a finalidade da ação, ou seja, o indivíduo age visando sempre um fim. O fim, para Aristóteles, é alcançar a felicidade, o bem maior, ou seja, fazer o bem. Em Kant, nós temos a ética deontológica, ou seja, a ética do dever, a ética do princípio moral. Ou seja, eu faço com o outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo, e eu não faço com o outro aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, Kant está preocupado com o princípio da ação. Quais são as causas primeiras da minha ação? Por que eu agi de tal forma? Então, a prova do Enem está muito recheada de ética e filosofia política. E as nossas questões éticas vão desembocar nas nossas relações sociais, que são relações políticas. Essa vai a minha dica para o Enem. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta terça-feira em alguns municípios da Amazônia. Para Paragomina e Sudeste Paraense, a previsão é de céu nublado. Ao longo da semana, o sol deve aparecer, mas entre nuvens. A mínima prevista para terça-feira é de 23 graus e a máxima de 32. Em Nova Timboteu, a nordeste do Pará, a meteorologia prevê tempo parcialmente nublado e com possíveis pancadas de chuva. Os termômetros marcam temperatura mínima de 24 graus e máxima de 32. E em Itaituba, Sudeste Paraense, a previsão para esta terça-feira é de céu encoberto ao longo do dia, sem possibilidades de chuvas. A temperatura varia entre 27 e 33 graus. A Comissão de Assuntos Municipais e Revisão Territorial da Assembleia Legislativa do Amazonas, a Defensoria Pública do Estado e a Prefeitura de Lábrea promovem um mutirão de atendimento jurídico. Os atendimentos começam hoje e irão até quinta-feira. A ação conjunta tem como objetivo amparar pessoas com impasses nas áreas do direito da família e criminal. Os atendimentos serão realizados por quatro defensores e três assessores do DPE, nos horários da manhã e da tarde, na sede da Câmara Municipal de Lábrea, que fica localizada na Avenida Getúlio Vargas, no centro. A pesquisa revela que 47% das mulheres já se sentiram rejeitadas para emprego por serem mães. A pesquisa realizada por uma empresa de tecnologia paulista mostra que aproximadamente metade das mulheres sofrem dificuldades no trabalho, principalmente quando precisam se ausentar para resolver problemas familiares relacionados aos filhos. As principais queixas das profissionais são a pressão psicológica e o preconceito no ambiente de trabalho. O estudo ainda revela que 37% das mulheres acreditam que já perderam alguma chance de promoção por causa da maternidade. A pesquisa revelou também que quase 40% das mulheres que não têm filhos sofreram pressão por parte de empregadores para que a gravidez seja evitada. Ainda assim, a maioria das entrevistadas relatam que ter filhos não afeta a capacidade das mulheres no trabalho e discordam da afirmação que a maternidade teve um impacto negativo em suas vidas. E agora nós vamos falar de educação e meio ambiente. Acadêmicos da UFPA aprenderam a lidar com abelhas durante uma aula prática no campus. A ideia é orientar os estudantes e identificar enxames e fazer a mudança dessas colmeias. Elas parecem assustadoras, mas são capazes de produzir o alimento mais completo de nutrientes que se tem notícia na atualidade. As abelhas africanizadas ou italianas são a forma híbrida muito comum no Brasil e estão sendo estudadas por essa equipe de estudantes da UFPA, Campus Altamira. Ela é uma larvinha igual essas outras aqui, só que ela é alimentada com gelé real, a célula dela é modificada em forma de realeira, então quando ela é emergida aqui da fase de pulpa, ela já é um adulto rainha. Orientados pelo professor José Wilson, os alunos aprenderam como manusear uma colmeia, identificar a rainha e, conforme a necessidade, fazer a mudança de colmeia. Esse enxame a gente encontrou ele num terreno vazio, então é preocupante porque as abelhas podem atacar e podem matar. A aula prática passou instruções aos alunos de como agir diante de uma colmeia, mas um assunto em especial acabou chamando a atenção de todos. É que o ninho de reprodução que existia aqui na universidade acabou morrendo, depois que as abelhas deixaram o local. Tudo indica que o forte calor tenha afugentado as espécies. O espaço criado para abrigar a colmeia é adequado, segundo o professor, ideal para a reprodução da espécie. Mas o forte calor dos últimos meses tem sido um inimigo perigoso para as abelhas, não só em Altamira. Um risco muito grande. Quanto maior a temperatura, maior é o risco da morte completa das abelhas. Muito perigoso porque nós vivemos por causa das abelhas. Nós temos alimentos graças às abelhas. Sem polinização nós não temos alimento. A turma, formada por alunos dos cursos de agronomia e engenharia florestal, foi responsável pela captura de 17 colmeias que se formaram de maneira irregular em lares altamirenses. Desses, pelo menos três não resistiram à mudança de ambiente e ao forte calor. Apesar das baixas, os estudantes estão entusiasmados com o trabalho. Fernando é bolsista do curso de agronomia e um apaixonado pelas abelhas. Vivendo em meio a colmeias desde a infância, ele conta que seria praticamente impossível se afastar desse mundo. O interesse surgiu por causa do meu pai, que ele é apicultor. Aí, quando eu era pequeno, eu acompanhava ele nas capturas. Aí foi surgindo esse interesse por abelhas. Outro apaixonado pelo mundo das abelhas é o Yuri, aluno de engenharia florestal, que adiantou a disciplina só para acompanhar as aulas do professor Wilson. Primeiro que as abelhas são muito importantes, tanto para o desenvolvimento do meio ambiente, quanto para o homem. Elas são responsáveis pela nossa reprodução de alimentos, são responsáveis pela área florestal. É importante se falar que elas não só trabalham com os alimentos, elas trabalham com a madeira, a reprodução de espécies madeireiras também. Então, está totalmente ligado ao meu curso, que é a engenharia florestal. Então, já que não tinha como fugir, então vamos entrar logo de cabeça, né? Sim, sim, é um ótimo trabalho. A gente está bem amparado. O nosso professor é doutor em entomologia, então a gente está bem amparado. Nas aulas, nem tudo é sugação. E como o tema da aula de hoje é resultado do trabalho das abelhas, nada mais justo do que a turma provar um pouco desse mel tão saboroso. As operárias aqui, elas nascem da mesma célula, do mesmo tipo de ovo, só que no terceiro dia, a geléia real é cortada e é introduzida apenas mel e pólen. E essas foram as notícias de hoje. Hoje, para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br, ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!